Música Para ter sempre, chega, deixa eu te falar A vida é bem melhor quando a gente não errar A praza de ninguém para se adiantar A orgulha caminhada de quem tá junto e pá Na quebrada, fita errada, tirada de saliência Saiu do trilho, milho, piloto das consequências Decência, quem não possui é paciência Às vezes disciplina, é só na violência Ideia conjumina, mano coisa fina Cabeça dá na vida, não pode ser a sina A trajetória ensina, quem é que não opina Ideia de liberal, é aquela cristalina Que te bota pra cima, entusiasmo cabra Ideia pessimista, fecha a boca nem abra Não tem abracadabra, segredo Mr. M Ligeiro com a fiaba, muito mal, não tu treme Com alto oferecido, é melhor ficar esperto Você tem mais idade, concorre pelo certo Bonito é viver dignamente Na sua cara dou um grito, completo de repente Que é ser de coração, de mão para irmão Deus tá vendo a intenção, é o que vale né não Não pagando de gatão, é ridículo mal bosta Pensa que tá atrapando, mas no fundo ninguém gosta Não gosta, proposta, direito de resposta E não fica vazio, abrangendo toda a costa Fratura exposta, causa no seu ser Direto de São Paulo, cor de novo, T.I.E. Pra quem é refrão, esse som nem precisa Mensagem passada, no fundo foi maldiza Pra quem é refrão, esse som nem precisa Mensagem passada, no fundo foi maldiza Pensa que tá atrapando, mas no fundo foi maldiza Legenda por Sônia Ruberti